Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Triste luto no Brasil. Uma jornalista perdeu a vida vítima de uma grave doença. Notícias sobre a apresentadora Fátima Bernardes da Globo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste notícia. Uma jornalista aos 28 anos faleceu vítima da nova doença que circula no Brasil, no interior de São Paulo. Letícia Fava estava internada em um hospital particular. Ela trabalhava na Universidade do Futebol. A Universidade lamentou a perda da jovem nas redes sociais. Ouça. Era uma jovem guerreira, sempre zelosa de suas responsabilidades e marcante personalidade. Deixa uma lacuna no seio da nossa comunidade do futebol. Afirmou a Universidade em nota. E você? Chegou a conhecer o trabalho da jornalista Letícia Fava? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da jornalista Letícia Fava. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Segunda e última notícia. Para quem não conhece, Fátima Gomes Bernardes é uma jornalista e apresentadora brasileira associada à Rede Globo. Iniciou sua carreira na emissora em 1987 como repórter. E ficou nacionalmente conhecida a partir de 1989 como apresentadora do jornal da Globo. Em uma entrevista, Fátima Bernardes criticou o governo de Bolsonaro. Em uma campanha tão importante, a de conscientização para as pessoas ficarem em casa, a imprensa foi fundamental. Mas não houve uma parceria do governo que teria sido muito útil para o país. Opinou Fátima Bernardes, que admitiu medo pela volta da censura. Temo e acho que todo mundo deve temer, agora e sempre não dá para relaxar. Afirmou a apresentadora, que continuou falando sobre suas opiniões ao vivo na Globo sobre Bolsonaro. A apresentadora lembrou quando pediu mais compaixão em meio ao número de falecimentos pela nova doença que circula no Brasil. Fiquei indignada com a falta de compaixão daquele. Me chamo Messias, mas não faço milagre. E cobrei. Não faltam demonstrações de que o governo tem dificuldade de lidar com o contraditório. Afirmou a apresentadora, Fátima Bernardes. E você? Conhece o trabalho da apresentadora, Fátima Bernardes? O que você achou do comentário dela sobre Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.